Quem estava com saudades eram eles, viu? E tinha gente que não sabia nem o que estava acontecendo. Mas o que estava valendo era voltar a ver o Ceará em campo. Para marcar esse retorno, a torcida fez questão de dar a sua contribuição. E teve uma grande recompensa. Põe grande nisso. Foi uma noite de estreias e reestreias. E já começar assim, ouvindo o nome direto das arquibancadas, tem seu valor. Isso porque ficou para Felipe a responsabilidade de abrir o placar ainda no primeiro tempo, depois das tentativas de Ricardo Bueno e de Vitor Feijão. E foi um golaço. Chegou bem, né? Já chegou marcando, já chegou fazendo o gol. E eu acho que começa a engrenar um meio de campo mais articulado com o Felipe e o Ricardinho. Dá uma mais qualidade. Feliz, feliz pelo retorno, pela reestreia, pelo gol. Mas como eu venho falando ali, tem que frisar isso, o mais importante é o Ceará vencer. O Ceará foi quem comandou o jogo do início ao fim, impondo ritmo e mostrando a boa comunicação em campo. O Sampaio até tentou, mas não estava conseguindo infiltrar. Não deu, né? A gente sabia da dificuldade que ia ser. Até por nós ser uma equipe totalmente nova, totalmente reformulada, né? Aí acabou faltando um pouco de ritmo, conhecer um ao outro. Na noite de estreia, o Alvinegro não encontrou dificuldades para presentear a torcida. O entrosamento entre veteranos e novatos empolgou e aumentou a expectativa para o que vem pela frente. Eles já estão bem entrosados, né? Pode ver que o Juninho, em algumas bolas, ele tentou encurtar e roubar e entrou pelo lado errado. E esse entrosamento me ajuda a ir para frente. Hoje, até eu falei na preleção, né? Jogou o Ricardinho, o Felipe, o Bueno e o Feijão. Na verdade, o Ricardinho estava aqui jogando, mas numa outra função. O Bueno estava jogando pouco, mas jogando. O Felipe não é uma estreia, é uma reestreia. Então, na verdade, na verdade, a estreia mesmo do time que começou foi o Feijão. Mas Lisca ainda não estava satisfeito com o gol. Ele queria mais para a volta do intervalo. Um gol pode decidir essa competição, pode decidir o mando de campo das quartas, se a gente se classificar. Pode decidir o mando de semifinal, que é só um jogo. Então, eu falei para eles no intervalo, né? Que estava boa a vitória, mas que a gente poderia aproveitar mais. E os jogadores entenderam o recado. Vitor Feijão estava no local certo e na hora certa quando o Samuel Xavier cruzou. Ficou fácil para mandar a bola para o fundo da rede. Ele fez mais um, mas esse não valeu. Essa saída de Rodrigo Santos comprometeu ainda mais a Bolívia querida e Ricardinho aproveitou. 3 a 0. Mas o jogo só acaba quando termina. Ricardinho Bueno aproveitou bem os minutos finais e marcou mais dois, completando a goleada. Comecei bem, né? Graças a Deus. A equipe começou bem, na verdade, né? Tive as oportunidades, consegui aproveitar as chances que tive. Espero continuar assim, trabalhando forte, os pés no chão. É claro que é um início. Tomara que consiga dar sequência dessa forma. Nada mal para uma estreia. Aliás, que estreia. Caio Costa, boa tarde para você. Boa tarde, senhor. Duelo de camisas aqui em Atlético Nacional contra Colúmbro's Crew, tá? Que é o time do Robinho, em Ceará. Tá lá no... Ainda agora se apresentando nessa temporada. Se apresentando nessa temporada. O Caio, foi um atropelo. Não tem como dizer, ah, o Sampaio Corrêa precisa de ajuda. Mas muitos. O Flávio Araújo vai ter muito trabalho.